Hoje eu estou aqui, na presença do Senhor, com meu canto vou louvar, Senhor meu Senhor. Trago o vaso do coração, o prazer da salvação, por Jesus me deu o seu perdão, o seu perdão. Olha só, Senhor, eu sou feliz, Cristo me salvou, olha só, Senhor, eu sou feliz, pois ao céu eu vou, o seu que respirou, o seu que respirou, o seu Senhor. Pronta, mãe de Cristo, sim, o seu amor, alta voz, louvor, quem de lua é o perdão, exaltar e o salvador, salvador. Pronta, mãe de Cristo, sim, o seu perdão. 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 Alta forção, gloria e joel DIs Exaltai o salvador Ho, 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 eu sou feliz Jesus e eu sou feliz Cristo me salvou Ho, 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 eu sou feliz Jesus e eu sou feliz Pois o céu é Depois ao céu eu vou O céu que respira É o seu Senhor A forma de Cristo Assim o céu da mão Alta voz louvorei Que noé o rei o cor Exalta e salva o amor Amém